Há uma festa excelente, nós já fomos convidados Somente para os crentes, é necessário cuidado Para um povo de oração, muito tenho desejado Não pode levar fermento, não pode ser libertado Uma farinha pura, um material refinado A receita é do céu, que Jesus tem me mandado Pega-se uma medida, a tradença que Deus tem dado Um pouco de humildade, que Jesus tem ensinado Junta a obediência, não pode deixar de lado Necessita ser longânimo e não ser precipitado Consolta a perfeição, para não agir errado Se não tem sabedoria, peça a Deus e será dado Pega a experiência, a doceito realizado Não esquecendo o amor, a doceito desejado A todo e qualquer momento, poderá ser aplicado No vaso do coração, a lugar inseparado O calor do Espírito Santo, sempre em nós manifestado Nesta festa a lugar, para todos convidado Nesta festa a lugar, para todos convidado Não interessa o meu passado Quanto foi o meu sofrimento Quanto foi o meu sofrimento O que interessa é uma vida nova Em Cristo eu estou vivendo Pelo evangelho que me foi pregado Transformado foi o meu viver Estou vivendo somente para Cristo Ele é tudo em todo o meu viver Encontrei a Cristo naquele dia Contra a idolatria eu me revoltei Quebrei as imagens toda de escultura Até a mordura eu despedacei O inimigo ficou furioso Eu fui vitorioso, sou um lutador Pela explosão do Santo Evangelho Em todo o duelo eu sou vencedor Não é por força nem por violência Minha crença a me impulsionar É pelo ser do Santo Evangelho Todavia eu quero a todos revelar Eu nos chamo para a liberdade Contra a verdade Que isso existirá Firme está o meu coração Pois a salvação é só Jesus quem dá Firme está o meu coração Pois a salvação é só Jesus quem dá O mar da Galiléia Um barquinho a navegar Pedro, Tiago e Julão Então Jesus foi descansar Gritando na popa do barco Cansado adormeceu E veio uma tempestade no mar E as águas embraveceu E veio uma tempestade no mar E as águas embraveceu Barco então era barrito Estava prestes a naufragar Todos ali lutavam Contra a punha do mar O barco avio se levanta E causou grande pavor Despertaram então o mestre Dizendo salva-nos Senhor Despertaram então o mestre Dizendo salva-nos Senhor Meu vento se cessaram E as águas se aquentou E fez grande bondança Sobre a ordem do Senhor E navegando neste mundo O mal quer nos naufragar Jesus é o nosso refúgio Presente está pronto a nos salvar Jesus é o nosso refúgio Presente está pronto a nos salvar Nas horas longas em alta mar Jesus é o meu reino Matatrucada Tudo em silêncio estou a pedir Jesus querido ouve a minha voz Ardentemente eu clamo por ti Sou tão pequeno e necessitado Vem ao meu lado a me socorrer Eu não suporto sem a tua presença Na tua ausência não posso viver Aqui na terra lutar não cessa Sou sustentado pelo seu poder A minha vida em ti está firmada Em suas mãos está o meu viver A esperança em que mais aumenta A minha crença leva-me a ti Então eleva a minha porta ao céu E continua a clamar por ti Olho ao céu e fecho estrelado A estreia da calma resplandecer Por tudo isto eu agradeço a Deus Um novo dia começa a nascer Caiu de luz, caiando a natureza Toda beleza me revelar A minha alma aumenta o desejo De ir um dia comigo a me dar A minha alma aumenta o desejo Luz, caiando a nossa Verdade Somente a verdade Eu estou falando e anunciando Esta verdade Em Cristo a verdade E nesta melodia a minha alegria Falo a verdade Somente a verdade Poderás fugir e deixar de ouvir Ficando distante Mas leve consigo ter Cristo amigo Ninguém se esconde Verdade Somente a verdade Distante eu vivia e não conhecia Esta verdade Fiquei conhecendo Em Cristo estou crendo e neles estou crendo A realidade Andei enganado Por maus pensamentos chegou o momento de tudo mudar Ele me transformou E do seu amor Eu quero falar Não me interessa A sua convivência E nem a sua crença O modo de entender O que me importa É que a sua vida Deus É que a sua vida Cristo precisa E porque tu não crê E por que tu não crê Porque tu não crê E porque tu não crê É porque tu não crê Entreguei-me para Cristo, estou firme na verdade Meu desejo é morar naquela linda cidade Lá não existe tristeza, a paz e a felicidade Lá só entre os corajosos que andam em sinceridade E que amam a justiça e desprezam a vaidade Para os crentes medrosos Eu quero aconselhar É preciso ser valente Para ir no céu morar Resistindo tudo mal para com Cristo habitar Dos prazeres celestes Eu estou a desfrutar Terei um curso completo Só quando Jesus voltar Só quando Jesus voltar Só quando Jesus voltar O Filho Pródio arrependido do que fez Resolveu tomar uma decisão Levantar-me e ir em ter com meu Pai Muito milhado a Ele é soberano Fiquei contra o céu e perante mim Já não sou filho de nunca ser chamado Filho teu Filho teu Mas passa como o jornaleiro que te obedece Em insuverência o filho rebelde como eu Mas o pai ansioso esperava No encontro ele deixava o filho seu Este meu filho Este meu filho tinha se perdido Foi achado Vejo ao meu lado que estava morto e feliz Encheu de alegria seu coração O peitado do seu filho O peitado do seu filho perdoou E mandou por um anel em sua mão Com satisfação recebeu o filho que voltou Com satisfação recebeu o filho que voltou Com satisfação recebeu o filho que voltou Amém Eu deixei o mundo pra seguir Jesus Ele me salvou, morrendo na cruz E deu o direito de viver na luz No caminho do céu ele me portou Agora eu sei que Jesus é Senhor Retirou da miséria do mundo de amor Vem que Deus e o homem ele é o mediador Ele é revogado no pecador Andar com Jesus isso é muito bom Andar carregando ele no coração E pela justiça e na gratidão Esperando o dia da redenção No meu coração Jesus já fez morar Ele é meu pastor, não me falta nada Eu sigo contente nesta jornada Esperando ouvir Jesus a chamada Muita gente pergunta A respeito de Deus Quem foram seus pais Quando ele nasceu No princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo se fez tarde Que habitou com Deus Que habitou com hoje em Deus Ele em si é um ser santo Não tem outra explicação Ele é dono do amor De onde nasce o perdão De onde nasce o perdão Ele é dono do amor Que provém de Jeová E nos deu seu filho amado A morrer pra nos salvar A morrer pra nos salvar A morrer pra nos salvar É viver Jesus É viver Jesus nas nuvens Porque está chegando o fim Quem estiver preparado É certeza que vai subir Mas quem não estiver Esses vão ficar aqui Esses vão ficar aqui E demoros Estar ao vento E no dia O julgamento É que vai ser separado Os salvos vão para o céu Como os antes foram comprados E quem não aceitou Jesus Esses vão ser condenados Meus irmãos Meus irmãos Se preparar Porque o dia Está perto E Jesus Em nos buscar Devemos Estar ao vento O povo De Israel Tão oprimido Viva Viva Na escravidão E tão oprimido Mas Deus Nos dão Moisés Pra liberdade Da escravidão De Faraó Rei do Egito Moisés Moisés guiou o povo Pelo deserto Para escapar Do exército de Faraó Mas chegando No mar vermelho Então parou E Moisés Foi funcionar Com o Senhor Deus ordenou Moisés E Moisés Ferir as águas E o mar Então se separou O povo de Deus Passaram Em terra seda O milagre de Deus Realizou Para ó Para ó Que eu vi atrás Entrou tão bem Por ter Encontrado O mar aberto Moisés Veio de novo E o mar fechou E pereceu A Faraó Com seu exército E pereceu A Faraó Com seu exército E pereceu A Faraó Com seu exército Jesus Jesus, sendo o Filho de Deus, neste mundo sofreu, pra salvar o pecador. Levou sobre-se meus pecados, e eu fui perdoado pelo seu grande amor. Então, quando Ele me salvou, Ele já me preparou, olha o meu lugar. Por isso, é que vivo contente, eu sei que brevemente, no céu eu vou morar. O céu teme ouve agora, se quiser ter vitória, o entregue a Jesus. Por Deus, foi Ele quem sofreu, o seu sangue perfeito, foi curado na cruz. Por Deus, quando Ele me salvou, Ele já me preparou, olha o meu lugar. Por isso, é que vivo contente, eu sei que brevemente, no céu eu vou morar. Por isso, é que vivo contente, eu sei que brevemente, no céu eu vou morar.